Hoje é o dia de santo rei Vamos, gente! Hoje é o dia de santo rei Nunca me esqueci, mas é o dia da festa de santo rei Nunca me esqueci, mas é o dia da festa de santo rei Hoje é o dia de santo rei Hoje é o dia de santo rei Eles vão chegando, colocando seu violão Os bandeiros de FIFA carregam sem brilho Eles vão levando, levando o que pode Se deixar com eles, eles não vão até os bandes É os bandes da gente É os bandes, né? É os bandes da gente É os bandes, né? Hoje é o dia de santo rei Hoje é o dia de santo rei Hoje é o dia de santo rei